Pum, pum, pum Ô senhor, senhor Ei senhor, ai, ei, ai Oi chefe Tomei conta de tudo aí viu E não deixo meu prisioneiro sair Ok Ai, eu acho que meu amigo precisa de ajuda Ai, ai Ai, ai Ei, ei Ô Felipe Felipe, Felipe, aqui Sou eu, sou eu Sou eu, Tripinho Amor Tripinho Amor, é você mesmo, é você mesmo Sou eu, olha eu aqui Olha eu aqui O que você tá fazendo aí preso É porque me prendendo, né seu burro Por favor me ajude a sair daqui Eu vou Ih, o computador tá vindo Fica, fica parada aí O que você tá fazendo aí do lado do prisioneiro É porque eu tava Eu tava Falando tipo Põe coisas com ele Tá não conversando É porque eu tava muito entediado Ah, entendi Fica beijando aí Ver se ele não escapa Ok Bora logo A gente vai sair logo daqui Tá bom, tá bom Tá contando errado, seu burro Ah, desculpa Ai, desculpa Ai Ai Ô, você é burro O computador vai ouvir Não, não Ai Ai Oh, meu Deus Agora Ai 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 Por que não tá indo? Porque você tá do lado errado, né seu idiota Desculpa Ai O que? Ah, mano Foi o negócio certo Foi Ah, não sei Não, o que foi? Eu tô vendo Ai 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 Tô preso Vamos logo O que tá acontecendo? O que tá acontecendo ali? Ei O que tá fazendo? Felipe Ei Eu tô Pra levar da neta Olha Que chiche Ai Toma esse negócio aí Olha Tô te dirigindo aí Você quer um aumento de salário? Opa Ia ser Ia ser bom, né? Amém de salário, nossa Ia ser muito bom Pode ser atrapalhado Você quer um trabalho Esse é o seu trabalho Tem que ser valorizado Tem que valorizar o seu próprio trabalho Entendeu? Que salário é a mente Então Faça Tudo certo Meu Deus do céu Vamos logo com isso Tá bom, peraí Ai O que que aconteceu? Ai Você virou A prisão Eu? O que você tá fazendo? Vira Esse negócio Se não Fica preso aqui E aí O que agora Eu quero fazer? Eita Agora eu não sigo Ai Meu pai Peraí Peraí Já volto O que que eu vou fazer? Eu me lembro que ali perto tinha um Negocinho que tá pagando Fica aqui quietinho Ai Tô indo Tô indo Trapinha mole Trapinha mole Trapinha mole O que? Trapinha mole? O que foi? Como é que você tá indo animado com ele? E o que que é isso aqui? Ai Isso aqui é um negócio que a gente Eu vou Que eu vou É Que eu vou É Nem que fala Eu vou tipo brincar Brincar Você é criança Não Não Eu queria Tipo dessa vez Sabe? Então Você chegou Vamos Aqui eu vou No mercado Viu É Volta em 10 minutos Ok Ai Vamos Vai ganhar logo Vou botar aqui Vai no mercado Lá Vamos lá Com isso O que você trouxe? Isso aqui Isso não vai Vou atrás Pegar um De novo Ah Meu Deus Pronto Eu trouxe aqui De novo Vamos lá Agora Com isso Lá Foi 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 Agora sai Sai Ah Bom Finalmente Você é um Bó ajudante Atrapalhado Mas tudo bem Se você Eita Eu esqueci Meu chapéu lá dentro Ah Eu já volto Peraí Vou buscar Peraí Vou buscar O que? O que? Ah Ah Tá aqui Ah 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 O que foi? Eu Fiz alguma coisa De errado Ah Ah Ah